Música Mais um Caixa de Música que começa, já é Natal e tem gente que espera o ano todo por essa época. Para viver ali seus momentos muito felizes entre família, para fazer os seus presentes, as suas listinhas, enfim. Ou para comer, né, aquela comida que só sua mãe sabe fazer, só sua avó sabe fazer. Eu não sei como está o seu Natal, se o seu Natal não é o mesmo que sempre foi há uns anos atrás, mas enfim. Passa aqui esse tempinho com a gente, esse é o nosso último programa especial de Natal, espero que você goste. E olha, esse programa promete ser inédito, porque eu acho que é o último dessa, como é que a gente fala? Dessa, não é trilogia, mas dessa antologia que começou em 2000, no Natal de 2009. E de dois em dois anos ali, sem querer, virou uma tradição. E eu agradeço demais, porque, por vocês e por mim, que gosto muito de fazer esse programa com os dois, Fernando Rochael e Felipe Tonasso, mais uma vez, natalinos aqui comigo. Olha aí, tudo bem com vocês? Eu acho até estranho ouvir o nome separado, né? O dia que fosse Fernando Rochael, parece que já está faltando, né? A gente conversou sobre isso agora. Uma alegria estar aqui de novo, Natal, época incrível do ano e tenho saudade dos outros Natais que a gente conversou tanto e é bom demais estar aqui de volta com o Rocha também. Muito bom, muito bom estar aqui com vocês aqui. Sabe que eu encontro, às vezes, pessoas que falam assim, Glaucio, eu gosto muito do caixa de música, gostei quando foi fulano, fulano, mas eu adoro quando o Rochael e o Tonasso vão lá. Porque a gente é gente da gente, né? Gente do povo, né? É, o povo se identifica, né? Esses caras lá, eu canto melhor que ele, que maravilha. É, eu canto melhor que ele. Eu canto igual, não, é brincadeira, mas é muito bom que a gente se sente à vontade aqui, parece... É, porque a gente é amigo, então acho que essa amizade, muito da nossa amizade foi fortalecida por conta do programa, né? Pelos encontros que a gente teve que ter pra ensaiar, pra estar junto. Começou sem mais, a gente estava fazendo as contas aqui, mas pelo menos há uns 10 ou mais anos atrás, quando fizeram aquele programa de crianças juntos, que até hoje falam assim, por que que não fizeram mais programas de crianças juntos, que a gente só fez dois, né? Vamos fazer, o ano que vem a gente faz. Eu pensei que a gente tinha feito mais de crianças. Não, a gente fez dois. Foi só dois. Foi um primeiro atrás e um segundo que a gente chamou mais de crianças. Que a gente nem se conhecia, eu conheci o Tonasso aqui no Caixa. Por conta daquele programa, não foi? É, por conta do programa, foi. Foi, a gente teve que ensaiar uma música, que era a música de Sansão, que ele tinha composto, e daquele programa que a gente cantou algumas músicas que eu já tinha, infantis, a gente sentou no Naspe, se encontrou em São Paulo, né? Numa das nossas instituições lá, e, ah, vamos conversar, vamos sentar junto e fazer um CD, um projeto. E há quase oito anos aí, a gente sentou lá atrás e compôs um projeto infantil. Então, depois a gente vai falar um pouco disso, mas enfim, isso uniu a gente. Não, e é muito legal lembrar disso, porque você vai saber da novidade que tem para o ano que vem, com relação a esse projeto, que é uma coisa que às vezes eu também escuto, poxa, aquelas músicas lá nunca vão ser gravadas, poxa, é tão legal, preciso de material para os meus filhos, enfim. E a gente tem uma, teremos boas novas natalitas. Por Natal do ano que vem, já tem presente novo aí. Gente, bem-vindo Marquinhos e Cidão, dessa vez acompanhando aí os meninos. Uma honra, hein? Uma honra, uma honra para a gente. Olha aí, agora sim a gente está profissional. Agora o nível está melhorando. É, melhorou. Muito bom. E olha, eu preparei uma coisinha aqui só para a gente se rever, se a gente ficou mais bonito com o tempo. Sério? Aquelas homenagens, tipo assim, túnel do tempo, né? Eu acho que a gente ficou mais bonito com o tempo. Tem gente que perdeu o cabelo, tem gente que ficou com o cabelo branco. Não, mas eu acho que vocês estão ótimos. É, né? Obrigado. Eu acho. Vamos rever aí? Tem como passar, antes da gente começar aqui o nosso Natal? Inclusive, calma aí lá, antes da gente rever, eu quero convidar você para mandar o seu recado através das redes sociais, arroba a caixa de música, deixar lá, falar um pouco do seu Natal, contar o que é importante para você ter no Natal, quais são as suas melhores memórias de Natal, enfim. Conversa com a gente através das redes que vai ser legal, facebook.com.br, caixa de música também. Vamos ver como a gente era em 2009, será que tem que mostrar aí, produção? Vamos lá, é o túnel do tempo. Vamos ver. Festa e comida boa, prosa, abraço e carinho, todo mundo bem juntinho lá no céu, será bom demais dar conta, tenho certeza ele retornará, mas dessa vez virá para reinar. Você pode falar aí, a gente tá ajudando por você. Não, eu tô vendo aqui, né? Pra me dar perdão e salvar. Nossa, eu tava mais bonita, né? Esse Natal foi bom, viu? E o Tonás mais magro. E eu tava mais magro. E o que é isso? É isso que é Natal. O tamanho do jeito. Isso é muito panetone, né? É, bicho. A Glaucia tava bem ali, olha lá a Glaucia. Ah, esse é do primeiro ano. Ah, esse. Olha isso. Tinha mais cabelo do nosso ali, eu tinha, meu. Olha, o nosso com secadoria. Olha, isso aí é praticamente o toquinho. É isso que é legal. Olha o tamanho da papada do rapaz. Acho que esse foi em 2013. É o programa que a Glaucia também canta, né, Glaucia? Eu cantei em todos, gente. Eu cantei em todos. No nosso programa, ela canta pra gente. Sempre canto com eles. Olha lá. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja o que é. Esse programa, a gente divulgou aquele projeto. Sim, foi. Ela, inclusive, fez a cirurgia, curou. É. Para pra lembraçar. Nossa, faltou um programa pra gente mostrar que foi de 2015. Nossa, a gente já veio muitas vezes então, hein? Que legal. Eu não lembrava dessas todas as vezes. Que legal. Viu, gente? Legal. Dá tal nostalgia aqui agora. Fiquei feliz, hein? Não, mas a gente continuou bem. Vocês ficaram mais bonitos, gente. Obrigado. De verdade. Obrigado. Mas você passou por uma transformação aí, né? Eu emagreci 30 quilos, cara. Rapaz. E sem cirurgia. E o segredo de sucesso foi o quê? Mudar o regime alimentar. Eu mudei maneira de pensar, mentalidade. Eu entendi. Comecei a trabalhar ajudando pessoas a mudar comportamento. E eu falei, cara, se você não fizesse comigo, não tem moral nenhuma. Então, eu fiz sem cirurgia, sem nada, assim. Sem medicamento, sem nada, assim. Mudando maneira de pensar. Identidade gera minha atitude, minha atitude gera o meu resultado. Então, quando você muda a identidade, você muda o resultado. Tem um amigo meu que eu perguntei pra ele, assim, ele emagreceu também uns 30 quilos. Eu falei, fiquei curioso, né? Como é que você comia antes? Como é que você tá comendo agora? Porque você mudou muito, que nem o Rochelle. Aí ele falou assim, cara, minha vida era um Natal. Ele, sabe como é o Natal? Então, minha vida era um Natal. Aí, no outro dia, era o Novo. Então, eu vivia no Natal. Porque no Natal, as pessoas têm aquela tendência de falar, não, hoje vamos celebrar, vamos comer. E ele brincou comigo, minha vida era um Natal. Então, agora, você pode ver. É que, na verdade, é que gordo tem cabeça de gordo e magro tem cabeça de magro. E magro sofre também, viu? Porque eu, quando eu preciso engordar, eu perdi um quilo, agora eu tô tentando, tô tentando. É, porque é valor, puxa você, cara. E é engraçado, como tudo tá na cabeça também. Tá na cabeça. Então, quando você treina a sua cabeça, você muda. A gente se afeta no psicológico, tanto quando você, no meu caso, quando eu tô feliz demais, triste demais, ou tipo, muito assim, eu, a fome vai lá pra baixo. Então, é que a comida tem esse efeito. Nossa, o gordo é completamente o contrário, deixa eu só dizer como que é com o gordo. Você que tá em casa e se identifica com a nossa conversa. E tá com a ceia de Natal aí na frente. É, e tá com a ceia de Natal aí na frente. É, e daqui a pouco você vai comer. O gordo está feliz, ele gosta de comer. Se tá triste, ele faz o quê? Come. Tá frustrado? Come. Vai colonhar? Come. Vai chorar? Come. Porque, inclusive, a comida é uma maneira de fugir da dor e buscar prazer, né? Muito legal. Mas, enfim, se quiser dica de saúde também, próximo Natal, menu vegano aí, a gente pode sugerir. Olha, é interessante lembrar também que daquele primeiro programa que a gente fez, que o cenário era completamente diferente, o Tonás ainda fazia teologia, né? Hoje ele já é pastor. Faz há oito anos já. Há alguns anos, né? Fernando Rochael dava aula na época. Lecionava na universidade, lecionava no NASP, São Paulo. Marketing, né? Marketing, compartilha. E agora tá fazendo coisas muito diferentes. É, agora trabalhando com comportamento. Tem uma filha linda. É. Nem tinha ideia de ter filhos na época. Não, nunca pensava em casar e nem ter filhos. Maria Fernanda tem quantos anos já? Tem cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. E você já tá casado com a Riltina há quanto tempo? Há sete anos, 2011. E você, Felipe Tonassos, tá casado com a Maria? Quatro anos. Olha só. O único que nunca soubeu, né, gente? Não, mas é isso. Vamos aí fazer uns pedidos de Natal. Aproveita que é Natal. Vamos dar cartinha pra alguém, né? Não pra Papai Aná, porque não existe, mas pra alguém. Quem sabe essa pessoa. Oi, gente. Talvez a Papai Aná esteja cutucando o seu ombro e mandando você mandar cartinha pra ela. Não, não vou falar isso. Eu posso receber umas coisas que eu não vou querer receber, né? Deixa eu explicar aqui. Mas é uma brincadeira, tá, gente? É que a gente deixa ela bem à vontade. É que você não sabe umas cartas que eu recebo às vezes. Mas tá bom. Vamos mudar de assunto, melhor. Gente, vamos então começar com o clássico dos clássicos. A música essa que em muitas igrejas tá fazendo parte aí dos natais, Natal Real. Eu já vi até igreja que fez clipe, clipezinho ali caseiro. É, legal. Pra passar com essa música Natal Real. Inclusive o playback dela tá aí agora nas plataformas aí. Plataformas digitais, procura lá. Natal Real. O Natal Real vai ter lá. Você pode adquirir. Tanto cantado quanto também tem playback. Exatamente, exatamente. Vamos lá, o Natal Real, então. Você vai cantar com a gente, né? Preparados? Quem canta é o Rochelle, a gente faz o vocal. Vamos lá. Exatamente. Não, mas cada um uma estrofe. A gente vai aqui naquela de sempre. Vamos lá. Foi importante ele vir lá em Belém Mas só tem valor se nascer em mim também Eu aprendi que o sentido do Natal É o nascimento de Jesus E sendo assim, hoje mesmo é Natal Hoje Jesus nasceu em mim E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente, dentro da gente Pra ser Natal Real Eu recebi um presente de Jesus Quando ele nasceu no coração E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente, dentro da gente Pra ser Natal Real Feliz Natal Feliz Natal É assim, Feliz Natal Feliz Natal Um Natal que sai de dentro de mim Eu quero ser uma estrela de Belém Levando-nos a Jesus E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente, dentro da gente Pra ser Natal real Foi importante ele vir lá em Belém Mas só tem valor se nascer em mim também Outro nível dessa, olha só Que lindo, maravilhoso Mas você sabe que eu cantei a primeira vez Eu acho que foi com vocês mesmo É mesmo? É, aqui no programa Primeira vez que você cantou foi com a gente Eu acho que foi, né, naquele, lá em 2009 Ah, que legal Foi, não, desde lá, daí abriu a porteira Aí virou moda, entendeu? Mas acho que quem tá em casa te assistir cantar É muito legal, porque você entrevista Tanta gente sensacional Não, mas o pior Fala de música, fala de composição O pior é quando a Regina Mota vem cantar Aí ela fala Você E no tom da Regina Mota Você tem que, né Aí a pessoa se quebra Fazer todas as técnicas possíveis Não, mas é Eu acho legal isso porque Tem a ver, na minha opinião Com o clima de sentir a vontade Sentir em casa, né? E pra nós, eu acho que grande parte da alegria Da gente estar aqui Nos anos que a gente veio Era porque a gente fazia coisas juntos Que eu não fazia Exatamente Primeiro na TV Ninguém vai cantar na TV A gente vinha cantar com você A gente fala muito disso, né? Eu não sou cantor Não, mas isso já ficou lá atrás, né? Essa foi a primeira música que eu cantei na Novo Tempo Que você era produtora ainda Foi, Natal Real que a gente já contou isso Mas que foi que em 2006 ou 5 2006 ou 5, é Essa história é muito boa Alguém que achava que não era cantor também, né? Veio cantar O Evaldo Vicente Que era a gravadora Era a diretora da gravadora Novo Tempo Resolveu fazer um programa de Natal E eu imagino que ele teve dificuldades Pra juntar um repertório E aí, no caso Não, tinha muitos cantores Sim, mas eu digo assim Eu tinha mandado uma fitinha pro Evaldo Com várias comprasas Fita, hein? Uma fita K7 Você que tá em casa e é jovem Não sabe o que é isso Dá um Google aí Que você vai descobrir o que é K7 É K e o 7 mesmo É, K7 E aí, com várias composições minhas Ele colocou essas músicas Ele era produtor daqui Ele colocou essas músicas Pro Montano cantar Pra Ana Beatriz cantar Pro... Muita gente participou Várias cantar Não, não Cantar Aí ele... Na fitinha tinha uma música de Natal Eu vinha ao casamento aqui em Jacareí Morava em Minas ainda E falou assim Cara, você tem uma música de Natal Não tem? E foi, tem Cantar no programa pra gente Eu achei que era no programa Quando eu cheguei aqui Eram todos os cantores top da época E quem que falou Não, não canta não, Rochelle? Aí eu fui... Eu tava na casa do Cleber Augusto Que avisa amigo é, né? Aí o Cleber Augusto, assim Ele nunca tinha me visto cantar Ele só tinha me ouvido cantar Na fitinha, esse cassete Que eu mandava pra ele Comer as músicas cantando na capela Daquele jeito Um cachorro latindo Aí eu falei Ele orou pra mim Falei assim, Rochelle Os caras te chamaram Pra cantar Lá no Novo Tempo Falei, foi, cara Legal, né? Mano, não vai não Os caras tão te zoando, bicho Não vai, velho Não vai, amor Não vai, mano Cara, eu sou seu amigo Me ouve, não vai Mas sabe uma coisa que é legal? Eu vou até dar uns créditos pra ele Eu aprendi isso com... Eu lembro que ele falou isso a primeira vez E eu acho que faz muito sentido Foi Felipe Garibaldi Que uma vez disse assim Eu gosto de cantor Que não é cantor Sabe como? Entendeu, né? É por isso que ele gostava De tocar comigo também Mas sabe E eu acho que temos no Brasil Muitos cantores Da nossa música maravilhosa brasileira Que não tem aquela... Como é que fala? Toda vitu... Vituosidade Vituosidade vocal Ou não se preparou pra ser cantor Mas que fica tão lindo Quando é na voz da pessoa Fica, fica Fica um próprio... Falando de Minas Gerais Você tá aqui um ícone Milton Nascimento Que é um grande ícone Da música brasileira Você tem um jeito de cantar Que me lembra muito Essa coisa que eu acho Que é muito de Minas Desculpa aí E eu acho que faz parte Da nossa... Da nossa... Mas é verdade Brasilidade, entendeu? E eu gosto disso Obrigado E tem um outro lance também Tem outro lance também Que às vezes Isso mais... Na música gospel Vamos falar assim No mercado cristão Na música No meio cristão Você tem muita coisa parecida É normal Que são as influências que vêm São épocas A música vai mudando E quando ele começou a cantar Eu falava isso pra ele também Era muito bom de ouvir Porque ele interpretava De um jeito mais natural Era mais original Era diferente Então... Mas é legal Poder fazer isso junto Eu realmente fico feliz De estar aqui Eu não queria estar no começo Eu queria fugir no começo Mas é... Basta estar com vocês Basta começar a fazer Que é muito legal Porque eu tava tentando fugir Nesse momento Não vou cantar de novo Não, por favor, não Mas aí... Tá bom, tá gostoso Mas... Mas... Obrigada, viu, Tonás Que você assistiu Quem sou eu? Eu vou mandar um panetone Pra sua casa Por favor Não, não, não Ele disse aqui Todo Natal Ele fala que Uma coisa que você gosta É do creme de milho Da sua mãe É que é uma coisa simples Que qualquer um faz Em qualquer lugar É a moda da casa Dos Tonás Na verdade tem muita coisa boa É que... Assim... Pode ter coisas incríveis Pratos Mas o creme de milho Era uma coisa que... É memória, né? É infância É memória E... Mas creme de milho Que coisa Mas eu como todo dia Mas é no Natal Que eu lembrava do sabor Legal Tem gente que tem Uma memória assim Então hoje Certeza que eu tô preparando Aí no Natal Nesse Natal Eu comerei de novo É isso aí Isso é muito especial Dá tempo de cantar Mais uma música, produção? Vamos cantar Jesus nasceu E eu e o Tonás Vamos ficar aqui admirando Este cantor Cantem juntos Fazendo um vocal aqui Faz um Uh Uh Isso Tem que afinar, né? Amém. 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 Se Jesus não nascer em nós, e o mal não morrer, enfim, sacrifício foi todo em vão. Que Ele venha habitar nosso coração Tenho certeza Ele retornará Mas dessa vez virá pra reinar Tudo é de escuro e uma estrela brilhou no céu Anunciando Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Jesus nasceu Lindo! Nunca vi tão bonita essa música Parabéns aí meninos Mas eu gosto de você tocando violão também Não, tudo bem É outra coisa É que tem mais instrumentos Você vai tocar daqui a pouco também pra gente A gente vai pra um rápido intervalo Me conta aí nas redes sociais o seu Natal Daqui a pouco A gente está de volta De volta com Caixa de Música Feliz Natal pra você que está nos assistindo Mas talvez você diga Mas que Natalzinho que eu estou tendo, viu? Triste, né? Ou quem sabe Que tem isso, né? Lógico Natal muitas vezes se torna a época do ano melancólica Porque é quando a gente se lembra daquilo que era e não é mais Tem muita gente que não gosta de Natal Basta uma saudade Basta ter uma saudade de alguém Tem que existir, não existe mais Ou uma relação que não está tão ajustada nesses tempos Agora tem que... Porque é um momento de grande ligação Essa pessoa que existia Que estava junto com ela sempre E era um momento marcante, né? O Natal é um momento marcante Então tem gente que não gosta por causa disso Que lembra desses momentos que tiveram e não teve mais Talvez alguém que esteja sozinho agora Um pai que esteja sozinho agora Que os filhos estão distantes Estão vivendo com outras pessoas E já não estão com eles mais, né? Então é um momento triste também às vezes Acho que Natal é um momento que a gente pensa Sobre o tempo também, né? Porque está perto da virada do ano É, o que foi, o que a gente quer E a gente deposita ali a nossa esperança Naquele que nasceu para nos redimir Mas faz essa mistura, né? Das nossas limitações No Natal a gente lembra muito como a gente... Tem muitas fotos de Natal Um período que a gente tira foto Então você tem as memórias ali registradas do passado ali, né? Então tem essas marcações do passado aqui E agora também faz essa reflexão com cada um Você vai cantar Outra Vez Natal para nós outros? Então, Outra Vez Natal fala inclusive disso É uma ideia de um senhor que perdeu A família estava toda no Natal Quando ele era mais jovem Tinha a família perto E agora ele está sozinho Lembrando dos Natais dele E projetando um Natal fantástico Que vai ser outra vez Aquele Natal no céu Você conta bem como você fez essa música no primeiro programa de 2009 É, né? Pois é Mas como a gente está... Vamos lá Você quer saber como é que eu fiz essa música mesmo? Vai no primeiro programa de 2009 Ah, no YouTube Vamos lá Eu me lembro do Natal Casa cheia, festa boa O alimento lá na mesa Tudo pra comemorar A lembrança está aqui Nesse dia eu acordei Os parentes já chegavam A conversa boa E os abraços Foi um dia tão feliz Lindo como flor de lis Volta tempo Nem de novo Traz o meu Natal Mas agora estou aqui Tão sozinho nessa hora Sem ninguém Nenhum abraço E a saudade A me ferir A apertar do coração Dá vontade de chorar Eu aqui no meu cantinho Sem nenhum afeto Ou presentinho Sei que já não volta mais Mesmo assim Eu vou pedir Volta tempo Vem de novo Traz o meu Natal Mais um dia eu acredito A esperança mesmo Foi quem me contou Não vai ser bem assim de novo Eu verei meu povo Todo junto a mim Festa e comida boa Prosa, abraço e carinho Todo mundo bem juntinho Lá no céu Vai ser bom demais Da conta Ver Jesus ali com a gente O motivo da alegria O motivo dessa festa Outra vez Natal Outra vez Natal Então vamos correr atrás disso aí 2018 Marquinhos com Projeto 2018 Natal Caipira Natal Caipira Natal Caipira Natal Caipira Natal Caipira Natal Caipira Eu acho muito sensacional Essa música Eu também gosto Porque a festa aqui é Vai ter Natal de novo Eu vou ter isso de novo Essa esperança Foi a esperança que te contou A gente perde muito tempo Às vezes Falando salve Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E fica nessa E perde tempo De falar o que é Natal E para que serve o Natal Qual é a proposta do Natal Quando eu fiz um site O natalreal.com Foi para isso Para dizer assim Cara Natal é Jesus nasceu Ele vem e morreu Ele vai voltar É um projeto de salvação Não é só o jingle bell O presentinho E eu acho que essa ceia Todo mundo junto Tem tudo a ver com a ceia A ceia Da volta de Jesus Acho que uma das maiores imagens Do reino de Deus Até Perguntava para pessoas Que eu trabalho Jovens e tal Qual que é a imagem Que vem na sua mente Quando se fala Reino de Deus E aí o Pedro O Pedrinho Valença Que compõe também É músico Sensacional Ele Aí um dia Eu conversando com ele Ele até escreve Sobre isso numa das músicas Não sei qual Fala cara Para mim Reino de Deus É uma roda Uma discussão de grupo Eu perguntei Ele falou Para mim Reino de Deus É casa cheia E ele falou Tem uma música Que ele escreveu sobre isso Então naquele dia Era uma discussão Teológica E eu falei Cara Reino de Deus É casa cheia Eu acho que Por isso que o Natal É tão legal Porque tem um pouco Dessa coisa Estou experimentando Uma saudade Uma alegria Uma coisa linda O Rochelle Nunca se lembra Mas ele falou isso Em 2009 Eu fiz um testemunho Falando dos meus Natal Foi Foi isso Eu falei Que saudade De acordar com as pessoas Falando Foi isso Foi por isso que eu fiz Essa música E aí eu escrevi E você se inspirou Foi Foi isso Porque é isso Essa coisa da casa cheia Gente Eu que era filha única Só eu Meu pai Minha mãe Eu achava o máximo Sabe acordar Nossa todo mundo Já acordou E tal Era isso mesmo Sabe todo mundo falando Já fazendo ali o almoço Vem tomar café da manhã Isso é muito bom Na verdade o velhinho É uma projeção sua Valeu Muito obrigada Eu captei O ensino Brincadeira Só porque eu falei Para eles Que esse ano Para mim Está muito difícil De fazer aniversário Ele me mandou Brincadeira Mas ó A gente vai falar Daqui a pouco Do projeto infantil E antes de cantar Jingle Bells Você fez o Jingle Bells Babel aí Jingle Bells Pinel Inspirado também Na sua filha Numa coisa que você viu Eu faço muita coisa Eu fiz o Outra Vez Natal Em cima do que você fez Do que você falou E minha filha Estava desenhando Sobre Natal A escolinha dele Pediu para fazer Um desenho sobre Natal E aí ela Desenhou lá Um Papai Noel Aí desenhou Uma árvore de Natal Acho que ela desenhou Jesus Aí desenhou um anjo E cara, que confusão Que as pessoas Que a gente faz Na cabeça das crianças Que o mercado Faz na cabeça das crianças E eu acho que É até um pouco Desse papel mesmo Da confusão Do inimigo Sei lá de quem Mas da confusão Que se cria Para tirar o foco Do que realmente é As coisas Então A gente mistura Papai Noel Com Jesus nascendo Com as rendas De Papai Noel Com os animais E cria uma situação De sinos tocando Que não tinha sinos tocando Era uma situação tosca Era uma mulher grávida Quase dando a luz Um aperto Procurando um lugar Para dar a luz E não tinha ninguém Todo mundo expurgando eles Jogando eles fora Mas vamos lembrar Que os sinos É bom esse clima de Natal Dos sinos Eu sei que Não, é gostoso Que não tinha lá Mas assim É meio que um júbilo Acho que sim Não lembrei isso Do júbilo Que os anjos Celebrando Mas eu entendo O que você fala Acho que o que Está falando da confusão Uma criança Hoje Desenho Natal Só para quem está assistindo Não entender Que a gente está dizendo Não, eu não quero também Aparecer aquele caretão Que é contra tudo Não é nada disso Não é nada disso Eu estou falando assim É que a gente confunde A Páscoa com um ovo de Páscoa Com Jesus morrendo A gente faz isso com tudo Com tudo, né, velho Na verdade É um sincretismo No Brasil se faz sincretismo De tudo Então a gente faz sincretismo Do paganismo com a cristandade De uma religião com outra Com uma crença com outra E esse é um sincretismo Que eu não sei Sinceramente É uma reflexão Não estou horrorizando em nada Mas o quanto isso Tira da gente O sentido de reflexão A reflexão Importante do que é isso Sabe, é assim O quanto isso Empobrece a possibilidade De uma reflexão Gente, reflexão Não é você ir lá No seu Facebook Fazer um texto E ir dando direto Para todo mundo Reflexão é você Fazer uma alta reflexão É, a gente está falando Isso aqui Porque a gente está no foco É que data especial Eu não estou horrorizando Com ninguém também Que faz isso A data especial Tem um lance Muito claro Que é trazer a memória Então data especial Traz a memória Festas na Bíblia Especiais Traziam a memória Algo Elas apontam para o passado E apontam para o futuro Então Natal É uma memória O que ele está Acho que eu entendi O que ele quer dizer Assim, sem preconceito Com símbolos Que são já na cultura Internalizados É, a gente perde A chance de valorizar A memória Da esperança E do lembrar É verdade Lembrar dele E a esperança Não, a gente está falando Do plano de salvação A comunidade A comunidade cristã mesmo A gente está perdendo O sentido de Cristo Isso Ah, Cristo nasceu Mas às vezes A gente nem entende Por que ele nasceu Mesmo você estando Num banco de igreja Há muito tempo Mesmo você sendo católico Desde sempre Mesmo você sendo evangélico Desde sempre Você precisa entender Que ele nasceu Para te redimir E para voltar Então é um plano de salvação A gente celebra O plano de salvação No Natal Celebra o plano de salvação Na Páscoa Celebra o plano de salvação Em todos esses momentos Então a gente celebra A salvação Então E aí quando a gente Sai para essas coisas todas A gente entra no O que é legal O que é gostoso Dá presente Papai Noel Legal a brincadeira Legal as coisas todas Mas não para Mas não para E perde Aí eu fiz essa música Pensando no desenho Da minha filha Nessas questões todas Eu falei Jingle Bell Jingle Bell É Natal Eu estou confuso Para Dedeu Vamos lá então Vamos lá Jingle Bell Jingle Bell É Natal Eu estou confuso Para Dedeu Jingle Bell Jingle Bell Me ajude por favor Eu vou ficar penel Jingle Bell Jingle Bell São muitos elementos Isso vai virar Babel Não sei se eu sou Não sei se eu sou Ovelhas Ou sininhos Não sei se cantam Anjos A Simone também Não sei se é Polo Norte Com luzinhas a piscar Ou se é um curral Num subúrbio de Belém Oh Jingle Bell Jingle Bell É Natal Eu estou confuso Para Dedeu Jingle Bell Jingle Bell Me ajude por favor Ou eu vou ficar penel Jingle Bell Jingle Bell São muitos elementos Isso vai virar Babel Não sei se tem duendes Animais e animais no curral O que eu comemoro Afinal neste Natal Não sei se é a estrela Ou as renas lá no céu Não sei se é Jesus Nascendo ou Papai Noel Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Me ajude por favor Ou eu vou ficar penel Jingle Bell Jingle Bell São muitos elementos Isso vai virar Babel Não sei se eu festejo Essas bolinhas coloridas Ou se é Jesus Nascendo pra morrer E salvar vidas Não sei se eu espero Meu presente Emolhadinho Ou se eu ajudo Outra pessoa No caminho Jingle Bell Jingle Bell É Natal Eu estou confuso Para Dedeu Jingle Bell Jingle Bell Me ajude por favor Ou eu vou ficar penel Jingle Bell Jingle Bell Me ajude por favor Isso vai virar Babel Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell É Natal Eu estou confuso Para Dedeu Jingle Bell 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 Yeah Fica aqui esta letra Bem humorada E como uma autocrítica Para todos nós Muito perfeita Muito perfeita A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco estamos de volta No Saia Daí De volta com Caixa de Música Esse é o nosso programa O último programa de Natal Especialmente para você Com os amigos aqui Felipe Tonasso E Fernando Rochael Marquinho Sidão E antes da gente falar de Natal Quero falar rapidamente Da sua família Esse curso aqui É bem legal Foi feito Acho que Natal Dentro da Vê com Família Entre Família E quem sabe Seja aí uma coisa Muito legal Para te ajudar A ajustar algumas coisas Legal Com a sua A gente manda de presente Para você 0 operadora 12 21 27 31 21 Ligue em horário comercial A gente manda para você Presente sem nenhum Presente de Natal Meninos E a música É Essa daí que você Inaugurou Estava pensando na música Que ele cantou agora No último bloco Jingle Bell É que a gente prometia Trazer uma música nova Toda vez E Jingle Bell Rima com Bochael Bochael Queria ter mais pra ver Jingle Bell Tô aqui com o Roshael Fica legal também? Não sei Podemos comprar algo assim Eu gostei Acho que fica bom Essa música nasceu nesse espírito Ela tá com o Tonassi e o Roshael Boa Boa Seram essas juntas Nesse espírito Jingle Bell Ele fez Mas a gente fez essa Nesse espírito de cantar junto Ela tá com o Tonassi e o Roshael Aí pronto Mas a gente fez assim Brincando Vamos fazer com a Glaucia Para ela cantar junto Aí nasceu essa aqui Você fazia o Dindon Né Glaucia Vai daí Dindon 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 É Natal Vai lá Você começa, então vai É Natal Estrelas cantam Estrelas cantam pra comemorar Jesus nasceu aqui Jesus nasceu aqui Para salvar É você, Rocha É Natal As mãos se estendem para ajudar Jesus nasceu aqui Para salvar Todo mundo junto agora Mas se Jesus não nascer em nós Será e vão erguer a nossa voz Pois nascendo em mim Enfim será Feliz Natal Dindon 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 É Natal Que bonito É Natal Estrelas cantam pra comemorar Jesus nasceu aqui Para salvar É Natal É Natal As mãos se estendem para ajudar As luzes piscam anunciar Ele nasceu Tudo junto Mas se Jesus não nascer em nós Será e vão erguer a nossa voz Pois nascendo em mim Enfim será Feliz Natal Feliz Natal É Natal Olha só Ah, que alegria Gente, que gostoso Estou aqui com vocês Esse é clima de Natal mesmo Esse é o clima de Natal Tem que fazer um dia juntos Num Natal mesmo Eu gosto que na minha família A gente gosta de cantar junto Então quando a gente vai A gente vai ter esse Natal agora juntos A gente está tendo o Natal juntos E é muito legal Que a gente gosta Se a minha tia puxa lá o violão E a gente começa a cantar É muito bom, né? Na casa também A gente canta junto Encantam seus males Espanta é uma verdade verdadeira, né? Verdade A gente falou no começo aqui De um projeto de crianças Que esses meninos Idealizaram lá atrás Há mais de 10 anos atrás Eu acho que Vocês estiveram aqui em 2007 Ou 2008 Foi nessa época Faz uns dois Mais ou menos E foi Na época foi super empolgante As pessoas gostaram muito E depois vocês deixaram um pouco Foram fazer outras coisas Outros projetos Mas eles não esqueceram disso, né? E aí neste ano agora Vocês começaram a gravar esse projeto Fala um pouquinho É, a gente Bom, o Caixa Uniu a gente E dessa união Nasceu a ideia De um projeto infantil Porque a gente Foi convidado aqui Para um programa de crianças Eu tinha músicas E ele tinha músicas A gente sentou junto Fez um programa E se conheceu Eu lembro que eu te falei Então, nossa Vamos fazer um programa de crianças Ele falou Nossa, eu tenho um amigo Rochael A gente fez umas coisinhas juntos Pois é E aí nasceu Da gente se encontrar De maneira mais real Aqui E daqui Voltamos para São Paulo Ele ficou na minha casa E a gente combinou De fazer um projeto E nasceu Esse projeto Heróis Então tem músicas Dos heróis da Bíblia Na verdade Os heróis da fé Da Bíblia, né? Que são os homens de fé Na galeria ali de Hebreus 11 Então a gente fez música Para Moisés Para Sansão Para Gideão Para Josué E aí a gente cantou Aqui no caixa E o pessoal Puxa, quando vai sair o CD? E a gente nunca Colocou no papel Falou, vamos fazer Uma década depois Uma década depois Nasce o meninão Desta manhã As crianças daquela época Já estão na faculdade Nasce o meninão Queria muito ter Essa infância com os heróis Não deve Não deve, gente Teve ter que reciclar a letra E aí depois Passado esse tempo A gente convidou Uma amiga nossa Que eu quero Vai ser uma das vozes Do disco Olha que eu quero Fazer uma meninção Lindíssima Voz doce Larissa Que lente, né cara A voz dela é bonita Muito, é linda E ela topou fazer com a gente Gravar com a gente Você cantava com a gente também Pois, a gente brincava junto E a Larissa Costa Ela canta num grupo em São Paulo Chamada Nova Voz Tá aqui escondidinha ali E a gente tá gravando isso E já tá gravado voz E agora falta terminar Finalizar Mensagem Vai ter personagens bem legais Vai ter uma revista Que vai embalar o CD Na verdade Vai ser uma revista com um DVD E não um DVD Aham Vai ser uma revista Com coisa pra colorir Com jogos Enfim E parte do projeto Vai além da música A grande parte Que a gente tiver ali De arrecadação com isso É pra fazer novos projetos A gente não vive disso Basicamente Mas a gente quer também Que esse projeto Leve músicas pra lugares Onde a música não chega Legal Então ele vai patrocinar Música e arte Em lugares onde crianças Não tem acesso a isso Vai patrocinar algumas crianças Não tem a ver com isso Mas pra aprender música E as crianças vão aprender De heróis de verdade É, vai ser legal Heróis que caem Que ralam o joelho Exatamente E tal E tem a ver com a história delas Mas tô feliz demais E em breve vocês vão ouvir A Larissa Costa A gente cantando Vamos cantar aí uma musiquinha Vamos, vamos Qual que você escolheu Uma que eu gosto É uma que marcou assim Tem a dos heróis Que é a mais famosa Vamos cantar essa, vai Não tenho medo De kriptonita Nem fico verde Se alguém me irrita Não uso sunga Por cima da calça Nem voo alto Com identidade falsa Mas sou muito melhor O meu poder é maior O Espírito de Deus É quem me faz assim Com a fé de Davi Derrubo os gigantes Com a fé de Josué Eu detono muralhas Com a fé de Daniel Fecho a boca do leão Posso tudo Com a fé de Abraão Eu posso tudo Cadê o baixo aí? Em quem me fortalece Eu posso tudo Em quem me fortalece Aí brinca com os heróis, né? Não uso relógio Maluco no braço Não tenho batimóvel E nem peito de aço Não subo em parede Nem uso magia Nem solto raios Quando entro numa fria Mas sou muito melhor E meu poder é maior O Espírito de Deus É quem me faz assim Com a fé de Davi Derrubo os gigantes Com a fé de Josué Eu detono muralhas Com a fé de Daniel Fecho a boca do leão Posso tudo Com a fé de Abraão Eu posso tudo E quem me fortalece Eu posso tudo E quem me fortalece Não tem para as meninas super poderosas Não tem para o Naruto Homem-Aranha e Superman Não tem para o Dragon Ball E nem para a X-Men Não tem para o Ben 10 E nem para o Chapolin Que é um herói Que é um herói das antigas Que as crianças não conhecem Nem lembro mais Se esses heróis Ainda fazem parte dos heróis As crianças Há oito anos atrás Espírito de Deus É quem me faz assim Com a fé de Davi Meus gigantes Com a fé de Josué Eu detono muralhas Com a fé de Daniel Fecho a boca do leão Posso tudo Com a fé de Abraão Mudou agora Posso tudo Em quem me fortalece Porque eu suporto Porque eu suporto tudo Em quem me fortalece De novo Posso tudo Em quem me fortalece Porque eu suporto tudo E quem me fortalece Em Deus Fortalece Em Deus Quem me fortalece Em Deus Quem me fortalece Essa música Foi um negócio legal Porque muitas crianças Usaram na escola Para aprender dos heróis E a gente se diverte fazendo E ficou lindice Vai ficar incrível Na voz da Larissa também Vocês vão amar Vai ser muito legal Tá produzindo a Suzane Suzane A gente tá nessa parceria Vocês vão fazer Umas participações vocais? Bem pouquinho Assim Uma coisa em outra Essa versão É só aqui Essa versão Não vai ter por aí Só no caixa Só no caixa Que legal gente Que Deus abençoe muito Esse ano de 2018 Com esse projeto E vai abençoar a vida E vai abençoar a vida De muitas crianças Muitos pais também Porque isso é uma coisa importante Para o pai e a mãe Ter ali Para passar para os seus filhos E para gastar tempo Com os filhos também Junto Ensinando as histórias Aproveitar as músicas Maria Fernanda vai curtir também Vai curte Cachorra não Né? É legal Os cachorrinhos do Tonassu Vão curtir também Meus coelhos na verdade Você tem coelhos também né? Tem coelhos e um cachorro É Para garantir É Tem dois coelhos e um cachorro O coelho é o paçoca e o tapioca E o cachorro é o Aslan Canta mais um trechinho de alguma? De infantil? É Qualquer uma Ah, tu tá falando de bichinho né? De criança É Moisés Moisés Pequenininho Deitadinho No cestinho Vai descendo o riozinho Bem assim devagarinho Ele não sabe seu destino Bate Folha Pula peixe Girava Gruda o galho Quase vira Esbarra na madame Chega agora o menino Para que Rojal? Para ser filho da filha de faraó O pai da paciência Moisés Foi o libertador Moisés Com fé fez maravilhas Moisés Pro povo do Senhor Cresceu Quase virou o imperador Matou egípcio Fugiu para o deserto Lá morou quarenta anos Ele aprendeu a paciência Queima A sátira A sátira A sátira O lugar é santo É chamado por Jeová Para libertar o povo do Egito É trava a língua né? Ele tem medo Mas não deu para negar O pai da paciência Foi o libertador Canta Moisés Moisés Com fé fez maravilhas Moisés Pro povo do Senhor Aí Volta para o Egito Anuncia as dez pragas Que agora o Senhor enviará Pega o cajado Abre o mar Segue a nuvem Tira água Viu do céu Caímaná Sobe no Sinai Pega os mandamentos Vê a glória do Senhor Queima o bezerro Faz o santuário Guia o povo a Canaã Moisés Entra na terra O Senhor o ressuscitar Leva para morar com ele Pois o céu É o seu lugar O pai da paciência Moisés Foi o libertador Moisés Com fé fez maravilhas Pro povo do Senhor Termina assim, ó Pro povo do Senhor Aí Ufa Moisés Chama Ufa Moisés Legal, gente Que bom, olha Vai ser um presentão de Natal, né? Pro ano que vem 2018 Eu espero que saia antes do Natal É, vai ser Vai ter dinheiro Por esse projeto Você As músicas do Rochelle Você encontra nas plataformas digitais Isso É Natal Você procura lá Você vai encontrar Quem quiser ceder Procura lá no Facebook Este Felipe Tonass Pastor Felipe Tonass Você encontra ele Na Nova Semente Igreja da Nova Semente Igreja Adventista Nova Semente Fica na rua Cubatão Número 77 Nós temos o programa No Novo Tempo Programa Viva Uma Experiência com Deus E aí lá você assiste O Pastor Kleber Pregando na TV No Novo Tempo E lá você também Encontra a gente lá Sempre bem-vindo Novassemente.org Novassemente.org Legal, legal Obrigada, gente Obrigado você pelo convite Mais um ano Carinho grande por vocês Afeto grande também Obrigado por realizar esse sonho natalino De ter vocês aqui mais uma vez Que Deus abençoe você Marquinhos Se dão Feliz Natal pra você Minha amiga Meu amigo Que Feliz Ano Novo também Que seu 2018 Seja fantástico Ainda que as pedrinhas Te machuquem Mas que seja fantástico Porque Estando nas mãos de Deus Que Deus transforma Todas as coisas Feliz Natal E a gente termina Feliz Natal Com uma música linda Que se chama Homem Comum Falando De Jesus Esse homem Que é o nosso presente É comum Mas é extraordinário Exatamente Todo outro É tão comum Que é extraordinário Jesus de tão humano Que era Só podia ser Deus É linda Essa frase é boa Jesus de tão humano Que era Só podia ser Deus Era um homem Comum Não se via beleza E nada Em sua afeição Lhe chamava atenção Era Cristo Um homem E Deus Era assim Como a gente Brincava E cantava Comia com amigos Sentiu-se Sozinho Também teve medo Sorriu E chorou Passa Levando a poeira Em seu caminho Minha E vai mudando As vidas De quem O busca Laravê 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 Olhos cansados e às vezes, a voz carregada, já rouca, pedia ao discípulo amado, eu quero descanso, preciso dormir. Poucos minutos de sono, eu logo acordado, o povo clamando, pedindo socorro, ovelhas perdidas, chamando um pastor. Passa levando a poeira em seu caminho, vive e ensina o que é amar no chão da vida. Como é que pode o Deus tão gigante agir assim? Fez-se pequeno um homem de carne igual a mim. Larra-wee, larra-wee, larri-ra. Larra-wee, larra-wee, larri. Larra-wee, 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 lar